Música Muito boa tarde, segunda-feira 13 de dezembro no mercado do boi gordo, uma segunda-feira típica de poucos negócios para machos e fêmeas e com a mensagem da indústria de escalas confortáveis em São Paulo. Na segunda semana de dezembro, o Brasil exportou 4.730 mil toneladas de carne bovina in natura. Essa é a média diária da semana, foram cinco dias úteis. Na comparação à média de dezembro do ano passado, houve queda de 27%. No acumulado deste mês, o Brasil já exportou cerca de 38 mil toneladas in natura. Na agenda de eventos, destaque para o leilão virtual agropecuária continental, segunda etapa. Oferta de 2.500 animais. Cerca de mil fêmeas Nelore Prens, de Nelore, de Brahman e de Angus. Os touros Angus são avaliados como top 1% pela Associação Americana da Raça. Condição especial para pagamento das matrizes em 10 meses. O leilão começa mais cedo. Importante destacar isso. Mais cedo, daqui a pouco, às 6 da tarde, no horário de Brasília, com transmissão do Canal do Boi e realização da Central Leilões. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Mais Pecuária também ao vivo no Facebook do Canal do Boi ou no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o sba1.com. Pela primeira vez, após 35 semanas consecutivas, caiu a projeção de inflação para 2021. O boletim Focus desta segunda-feira traz redução de 10,18% para 10,05% do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Para o ano que vem, a estimativa dos economistas ouvidos pelo Banco Central foi mantida a inflação em 5,02% ao ano. O PIB para 2021 foi estimado em 4,65%, percentual abaixo de 4,71% do relatório anterior. E para o ano que vem, a expectativa da taxa de crescimento da economia caiu de 0,51% para 0,5%. E a cotação do dólar, ao final deste ano, está estimada em R$ 5,59, acima de R$ 5,56 do boletim anterior. A demanda do consumidor aumenta e os preços das carnes sobem para o consumidor no final de ano. No caso da carne bovina, entre novembro e os primeiros dias deste mês, no varejo de São Paulo, o aumento está perto de 8%, indicam dados da Scott Consultoria. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM em São Paulo, as informações de Walter Puga Jr. O que se espera é que no final do ano, aquele churrasco tradicional demande mais carne bovina no varejo. Além do churrasco do final de ano, a abertura de empregos temporários normalmente ocorre no final do ano e o recebimento do 13º salário podem colaborar para aquecimento do consumo da carne bovina. Mas os preços da carne bovina subiram 7,9% no varejo de São Paulo em um mês. É o que apontam os números apurados pela Scott Consultoria. Em média, números apurados até meados da semana passada, mostravam que em média a carne bovina era vendida a R$ 47,06 o quilo. É o que aponta o levantamento da Scott. O que indica ainda que apenas três cortes ficaram mais baratos nesse período. Cochão mole, queda de 0,30%. Lagarto, caiu 3%. Músculo traseiro, teve queda de 2,5%. Agora o filé mignon, o filé mignon disparou, subiu 33%. Segundo o Felipe Fabri, analista da Scott Consultoria, a valorização reflete, na verdade, o aumento da procura perto das festividades deste mês de dezembro. Agora o gerente de relações institucionais da Associação dos Criadores do Mato Grosso Acrimatio, Newton Mesquita, afirmou recentemente, até numa nota distribuída à imprensa, que além do churrasco do final de ano, a abertura de empregos temporários e o recebimento do 13º salário é que colaboram para o aquecimento do consumo. Lógico, apesar da oferta restrita. A alta chegou aos supermercados, ela foi menor do que a registrada no mercado atacadista, também em São Paulo, ou seja, subiu para o consumidor, mas no atacado não subiu muito não. O quilo, em média, da carne bovina custou, até o dia último, dia 8, R$ 36,82. Isso em média no atacado, subiu menos de 11% na comparação mensal. Agora os cortes do traseiro bovino, como picanha e filé mignon, subiram mais. Subiram quase 12% para R$ 41,85 o quilo em média. Já os preços do dianteiro, cupim e a sem, por exemplo, aumentaram 6% em média no atacado, R$ 24,40 por quilo. Agora, o que houve na cadeia de proteína animal, notadamente, quando falamos de carne bovina, é que a rouba do boi gordo ficou quase 16,5% mais cara. R$ 312,00 no final da semana passada, considerando negócios a prazo e já descontados impostos. Agora o animal vivo se recuperou depois da oferta de gado confinado diminuir um pouquinho. Foi isso que trouxe uma certa reação ao mercado. Agora, o que acontece daqui para frente é que esses preços passam a preocupar governos. O governo brasileiro já está preocupado com a inflação das carnes, mas vai controlando a situação. Agora lá nos Estados Unidos a situação é mais grave. A Casa Branca voltou a criticar a indústria de carnes, alegando que os frigoríficos estão aumentando os preços além da inflação. O aumento dos preços da carne que estamos vendo não são apenas consequências naturais de oferta e da demanda em um mercado livre, disse o governo de Joe Biden num blog na última sexta-feira, neste final de semana. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor de novembro, lá nos Estados Unidos, divulgados no último dia 10, demonstram que os preços da carne ainda contribuem individualmente para o aumento dos custos dos alimentos e contribuem muito. De outro lado, o Instituto Norte-Americano da Carne, que representa as empresas do setor, os frigoríficos americanos, disse que a Casa Branca está apenas transferindo a culpa pela inflação recorde dos alimentos. E numa nota explicou. Esse argumento é somente uma repetição de tentativas, desde setembro, de culpar as empresas de carne e aves pela inflação, que não se limita a alimentos, mas é sentida em toda a economia norte-americana. Pois é, preço da carne sobe aqui e sobe lá. O governo lá já reclamou dos frigoríficos. Walter Puga Jr., de São Paulo. Obrigado, Puga. E agora você confere as informações do Touro do Dia, do Genética BR. E o Touro do Dia de hoje é o lote número 89, é Etrusco do Golias. Esse gigante aí, que é peso negativo ao nascimento, meu amigo. Olha só, é a oportunidade de você levar um raçador extraordinário, numa configuração de preço extremamente favorável. Esse touro, o Etrusco do Golias, hoje ele entra na oferta do Touro do Dia, e as suas doses caem de R$ 35,00 para apenas R$ 30,00 aí no pacote de 200 doses. Então, R$ 30,00 por dose. O pacote, para você ter direito aí aos R$ 30,00, é o de 200 doses. Então, não perca a oportunidade de levar o campeão de AOL da raça Nelore, maior AOL com 170,54 de área de olho de lombo. Filho da Resenha, primeira vaca a registrar 8 de marmoreio. E é um touro que imprime AOL marmoreio e EGS em suas progêneses. E as filhas aí do grande Etrusco são extremamente precoces e de temperamento muito manso. E ele ainda deca 1 para as características de área de olho de lombo, peso ao nascimento, e também para marmoreio com 4,10 de marmoreio. E é um fenômeno para a EGS também. É o grande Etrusco do Golias, meu amigo. Olha só, é oportunidade. É oportunidade. E lembrando a você que a ação todo dia encerra a meia-noite. Então, não perca a oportunidade, meu amigo. Está aí, até a meia-noite de hoje, valendo lote número 89, Etrusco do Golias, de R$ 35,00 por apenas R$ 30,00 a dose. Aproveita lá. No comentário de hoje, Antônio Hersch fala que nem a alta do dólar, também dos combustíveis e dos fertilizantes frearam as importações brasileiras. O Hersch está em São Paulo, vamos conversar com ele. O Hersch, a expectativa de uma grande safra no ano que vem, Conab já falou isso, IBGE já falou. Essa expectativa de alta é que está impulsionando as importações? Boa tarde. Olá, Jorge. Muito boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Pois é, eu vou falar uma coisa aqui que os produtores não gostam que a gente fale, que é o seguinte, o fato é que alguns setores da agricultura brasileira, entre eles a soja, milho e tal, os produtores estão capitalizados, ou seja, eles estão ganhando dinheiro já há alguns anos, porque esse ano passado teve crise, teve seca, teve jada, etc. Mas nos anos anteriores, não. E os preços continuam bons, independente do que houve esse ano. Eles já estavam bons antes. E isso está impulsionando, sim. Porque logo, logo vem a safra de inverno, ela vai ser grande, principalmente no tocante ao milho, vão plantar bastante em termos de área, e isso exige semente, adubo, fertilizante, enfim, energia, tudo que se usa no agro, né? A única coisa que não se importa é a água e o sol, por enquanto, né? Não sei se algum dia vai ter que importar. Alguns números do setor são os seguintes. Essa importação não tem nada a ver com a demanda doméstica, com a demanda interna, porque a nossa demanda interna está muito fraca por vários motivos, né? Não preciso repetir, inflação, etc, etc. Então, é apenas pela área do agro, entre outros setores. O que se está importando é isso aí. Combustível, gás, carvão, vacina, adubo e fertilizantes. Para você ter uma ideia, de janeiro deste ano a novembro, essas importações somaram 45 bilhões e 700 milhões de dólares. De janeiro a novembro. A alta foi de 36%. E apenas em novembro, que agora que se sentiu um baque, aí um aumento grande nas importações, apenas em novembro as importações desses produtos que eu falei foram responsáveis no valor total das importações por 59%. Ou seja, deixou a metade lá para trás, quase 60%. Isso aí tem a ponta mais visível aí é a seguinte, o superávit da balança comercial, que estava previsto por uma consultoria aí em 66 bilhões e 400 milhões de dólares. Quer dizer, a diferença entre o que compra e o que vende, as consultorias estão diminuindo esse valor. Essa, por exemplo, diminuiu para 59 bilhões e 300 milhões de dólares. O governo, para concluir, estava com uma estimativa acima de 100 bilhões de superávit comercial e já baixou para 70%. É isso. Talvez em dezembro, esse mês aqui, as importações caiam um pouquinho. É isso aí. Aqui vamos de tempo fechado, possibilidade de chuva, e amanhã outro dia, terça-feira. Um abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Aqui também tempo fechadíssimo, Hesh. Obrigado. Intervalo comercial. Na sequência, um trabalho especial, exclusivo do Canal do Boi, sobre as condições da nossa logística, a logística de transportes do Brasil. Até já. O Mais Pecuária volta com imagens do céu bastante nublado e chuvoso de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Em relação à Brasília, são 4 horas e 10 minutos, uma hora a menos em relação à nossa capital. Choveu a manhã toda, agora à tarde também. Essa era a previsão que a Renata trouxe para a gente na semana passada. Portanto, muita chuva hoje, chuva leve, mas muita chuva o tempo todo em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Com a ausência da China desde o início de setembro, os Estados Unidos passaram a ser o principal comprador de carne bovina brasileira, segundo números da Secretaria de Comércio Exterior. Em novembro, o Brasil exportou 17 mil toneladas de carne bovina in natura aos norte-americanos. Exportou também, além dessas 17 mil toneladas, a carne processada. Esse volume de 17 mil toneladas significa quase três vezes acima do volume importado em novembro do ano passado. Foi um recorde nas vendas para eles. Até agora, este ano, os Estados Unidos ocupam a segunda posição entre os principais importadores de carne bovina brasileira, atrás apenas da China. A China respondeu até deixar de importar mais de 117 mil toneladas. Entre o produto in natura e o industrializado, que é o processado, foram 22 mil toneladas compradas no mês passado. E a segunda semana de dezembro, a balança comercial registrou superávit de 652 milhões de dólares. No mês, o saldo está positivo em mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E no ano, o saldo positivo de quase 59 bilhões de dólares deve chegar a 60 bilhões de dólares, fechando o ano de 2021. João Pedro Couto e Dias está aqui para comentar a balança comercial. 60 bilhões, João, é possível fechar o ano assim, com esse número bastante expressivo? 60 é bem provável, a gente consegue mais 1 bilhão na virada das próximas duas semanas. A grande questão é a seguinte, quem segura é o setor do rural. Esse senhor e essa senhora que estão nos assistindo aí, que são os que respondem. O setor do agronegócio deve vender uns 112, 115 bilhões de dólares durante todo o ano de 2021. É impressionante o avanço aqui. Você comentou que o americano é o principal comprador hoje, né? Coupou o espaço que era da China. Nos Estados Unidos, a Casa Branca, o governo federal americano, está preocupado com o aumento de lucro dos três principais frigoríficos lá, americanos, que detêm mais de 65% da produção de carne bovina lá. De acordo com a Casa Branca, fala-se que eles aumentaram em 300% o lucro deles nesse ano. Pois é, o Pulga trouxe essa informação agora há pouco. O Joe Biden, o presidente, está criticando a indústria frigorífica de lá, dizendo que eles estão abusando dos preços. Certo é que ponto, mas... Não os preços para o produtor, mas os preços para o consumidor, para o varejo. Eu tenho medo de oligopólio. O oligopólio sempre é bom para os oligopolistas, né? Para os outros não é bom, não. Aqui no Brasil também nós temos que lutar sempre para que não haja oligopólio. Haja uma competição saudável entre os três pontos principais. Os frigoríficos, os produtores e a distribuição, a varejista lá na ponta. É bom para a economia, é bom para todo mundo que se preocupe em produzir mais, melhor e com custo menor. Vamos ver o que o Brasil exportou de carne bovina na segunda semana. Foram cinco dias úteis. Até agora, primeira e segunda, são oito dias úteis. Vamos ver, pode colocar para a gente. A média exportada de carne bovina, 4.730 toneladas. Como foram oito dias já, oito dias úteis até agora, 37.840 toneladas. Isso no acumulado de dezembro. Na comparação com a média de dezembro do ano passado, 27%, praticamente 27%. A tonelada continua em alta este ano, na comparação com dezembro do ano passado. Este ano, 4.906, subiu um pouquinho, João Pedro, em relação à semana passada, 4.906 dólares. O ano passado, 4.506 dólares. Alta de quase 9% no preço da tonelada. Ou seja, a indústria frigorífica pode até reclamar que diminuiu as exportações, porque a China ficou fora do mercado. Mas ela não pode reclamar do preço, do faturamento do setor, que vai indo muito bem. É, que caiu, né? Estou reclamando porque chegar no mercado de carne é mais de 5.700 dólares a tonelada, né? Tem 4.900. E a falta que faz a China aparece em todas as estatísticas, né? Hoje está com 26%, a menos que o ano passado. Já chegou a ter mais que isso. Chegou a ser uma mais de 40%, né? Nós temos que diversificar o nosso mercado. Temos que lutar, mostrar que a nossa carne é produzida em cima de capim. Tem uma baixa pegada de carbono. Podemos produzir carne de carbono neutro. Temos que mostrar lá fora isso aí. O grande aniversário do Brasil daqui para frente chama-se desmatamento. Ou ilegal ou mesmo legal. Então, vamos ter que lutar muito. Os frigoríficos estão extremamente preocupados com isso, porque podem vir sanções lá de fora contra a pecuária brasileira. Muito bem. Vamos ver outros produtos, começando pelas carnes ainda. Pode colocar a tela de algum outro produto. Suíno, carne suína, teve aumento, voltou a subir em relação à comparação anual. 3.640 toneladas, no acumulado do mês 29.130 toneladas, já embarcadas, e alta de 10,89. Vamos ver carne de frango, na segunda semana de dezembro, 15 mil toneladas por dia, 120.370 toneladas e queda de 5,65%. Não é muito comum ter a queda no frango, se bem que novembro fechou com uma baixa, né, João? É, mas no acumulado do ano, a gente vai chegar a 4.350.000 toneladas, contra 4.100.000 e pouco do ano passado. Vai ter um aumento bem significativo em 2021 em relação a 2020. O problema todo é esse período agora, que deu caindo. Aparentemente, deve ser fluxo de uma diminuição das importações por parte dos chineses. Eles estão com muita carne suína, eles querem que essa carne suína reaja, devem estar colocando dificuldade para liberar as guias de importação lá de carne. Porque os demais países estão comprando, milhares dos Árabes Unidos, a Arábia Saudita, com certeza, também caiu um pouco, mas os demais países estavam comprando bem, o Japão e outros países estavam comprando bem a nossa carne. Nossa carne é muito bem reputada lá fora, né, Zé 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 Zé. E hoje você tem muitos países que estão sendo bloqueados por causa de gripe aviária. Hoje mesmo na Inglaterra, está se falando que um surto grande de gripe aviária na Inglaterra. E o Brasil, graças a Deus, não temos tido nenhum problema de barreira sanitária no frango e também não no suíno. Aqui nós estamos mostrando toda hora recomendações para prevenir a possível peste suína africana, que é um problema seríssimo. Agora, engraçado, quando os países têm interesse mutuamente, a França teve problema de peste suína africana. A China liberou a importação para algumas províncias, o Estado francês, que não tiveram problema de carne de peste suína africana. São dois pesos e duas medidas. Quando tem interesse, se mostram facilidades. Quando não tem interesse, se criam dificuldades. É, uma região, uma cidade, um município do Brasil acaba se transformando no Brasil inteiro, para que haja uma barreira. É que o Brasil exporta tanto carne bovina, carne de frango, agora é o quarto maior exportador de carne suína. Então, os concorrentes, qualquer coisinha, se não tiver chifre na cabeça da égua, eles põem. Então, soja e milho, para a gente fechar esse comentário do João Pedro hoje, a média diária exportada de soja, 143 mil toneladas. No acumulado, 1 milhão 145 mil toneladas. E aqui a gente coloca esse percentual para cumprir tabela. 1.049% de aumento. É porque, no ano passado, nessa época do ano, não tinha, não existia soja, só o cheiro da soja nos armazéns. Vamos ver o milho também? 144 mil 580 toneladas por dia. Até agora, 1 milhão 156 mil toneladas. E o milho, o ano todo, praticamente em queda. Agora foi de 34,5%. Soja aumentando porque o chinês comprou soja aqui no Brasil, em função de que tiveram problemas lá nos Estados Unidos, no Golfo do México, lá, os terminais americanos. E eles acabaram comprando um pouquinho mais. Estão limpando o nosso estoque. Como vai ter soja para chegar no mercado a partir de 15 de janeiro, não há muito problema. Eu lembro só aquele comentário que nós fizemos a respeito do óleo de soja, que aumentou 1.994% em novembro. Aquilo ali, eu estive pesquisando, uma das razões foi que o governo reduziu a participação do biodiesel em 10% no diesel. Como o biodiesel é feito praticamente 90 e tantos por cento com óleo de soja, a indústria viu que essa fatia ia encolher no mercado. Exportou. Exportou. Então, e o Brasil, como é um país que tem uma tradição, ele, tendo produto, ele chega no mercado, entrega, vende, ele tem canais para vender, volume significativo. Essa é uma das razões. E o caso desse momento de exportar soja ainda é basicamente pelo câmbio, 5,60 e poucos, e pelo problema que o time americano teve em termos de entrega de produtos nos meses anteriores, que os chineses vieram e compraram um pouco mais aqui. Mas isso aí. Milho é isso aí. Imagina, vamos chegar a 18 milhões de toneladas, comparado com 34 que foi em 2020, caiu bastante. Aí não tem milho no mercado, o preço do mercado interno remunera mais do que o milho para exportação. João Pedro, Couto e Dias, obrigado. Até amanhã. Bom trabalho, Zadão. Valeu. Intervalo comercial, já voltamos. O Mais Pecuária destaca agora um estudo divulgado hoje pelo CPEA. Esse estudo aponta o seguinte, o crescimento do produto interno bruto do agronegócio, o PIB agro brasileiro, foi modesto. Esse PIB que o CPEA calcula em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O crescimento no terceiro trimestre deste ano, julho, agosto e setembro, foi de 0,4%. Assim, o avanço do PIB agro de janeiro a setembro foi de 10,79%. De acordo com os pesquisadores, a participação do setor no PIB total, isso, o PIB brasileiro, a soma de todas as riquezas somadas durante um período, estamos falando de 2021, essa participação do PIB do agro pode ficar em 28%. Chegou-se na semana passada a estimativa de 29%. A própria CNA trouxe esse dado. Mas agora o CPEA já dizendo que o PIB do agro, dentro do PIB nacional, pode representar 28%, que é extraordinário, excelente. E o aumento do PIB na parcial de 2021 está, segundo o CPEA, atrelado ao crescimento de 17% da agricultura no período de janeiro a setembro. No último sábado, o Canal do Boi transmitiu à noite o primeiro leilão Cindy J. França e Convidados. Um leilão muito aguardado, muito badalado. Foi transmitido de Touros, município no litoral do Rio Grande do Norte. Belíssimas paisagens e o gado igual também. Oferta de machos, prenheses, aspirações, Cindy. Realização da Connect Leilões, que forneceu o seguinte resultado. Dá uma olhada. Médias bastante expressivas para a raça Cindy, da marca J. França. A média das fêmeas fechou em mais de R$ 90.300. Esse é o preço médio das fêmeas vendidas. A média dos reprodutores, em R$ 79.500. A média das prenheses, R$ 55.000. E, segundo a Connect Leilões, a média geral fechou perto de R$ 81.000. Média extraordinária, considerada tanto pelo promotor J. França, quanto pela leiloeira comandada pelo Silvestre Marinho. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura, avança na proposta para levar conectividade para a área rural. Informações de Gustavo D'Angelo. Um agro cada vez mais conectado. O governo paulista, através da Secretaria de Agricultura, realizou um encontro com integrantes da Associação Conectar Agro para debater o avanço do projeto de conectividade rural do estado de São Paulo. Com a reunião, o projeto dá mais um passo para levar cobertura 4G para pequenos, médios e grandes produtores rurais. É estimado que o projeto irá atender 53% da área do estado ainda descoberta de conexão, atingindo quase 1 milhão e 300 mil pessoas e mais de 35 mil estudantes nas escolas. A solução tecnológica fornecida visa levar mais produtividade para o agricultor e bem-estar para a comunidade através do acesso à internet, conectando as propriedades, escolas e máquinas agrícolas. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Agora, as informações do mercado financeiro. O dólar comercial fechou na primeira semana, primeira sessão da semana, a R$ 5,67, com alta de 1,07%. E o índice Bovespa, que mede as ações negociadas na B3, a Bolsa Paulista, fechou com alta de quase 0,5% nesta segunda-feira, a 108.288 pontos. Intervalo comercial, já voltamos. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dá prioridade para startups do agronegócio em programa de financiamento, como o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária. Reportagem de Berenice Leite. O projeto de lei de autoria do deputado José Mário Schneider, de Goiás, teve parecer favorável da relatora, a deputada Mara Rocha. Conferir preferência de financiamento aos itens desenvolvidos por startups agro vai incentivar a proliferação desse tipo de empresa e, consequentemente, o desenvolvimento de mais tecnologias e soluções dedicadas ao nosso sistema produtivo. O Brasil possui um agronegócio moderno e inovador e a aprovação da presente proposta vai possibilitar a expansão ainda maior de sua base tecnológica, presidente. Pelo projeto, as ferramentas desenvolvidas por startups do agro serão financiadas desde que o recurso seja solicitado pelo produtor rural ou cooperativa de produção que se enquadrem como beneficiários do programa Inovagro. Mantido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o programa concede financiamento para a incorporação de inovações tecnológicas nas propriedades rurais com foco no aumento da produtividade e melhoria da gestão. Para a presidente da Comissão de Agricultura na Câmara, a aprovação do projeto irá viabilizar em dois sentidos o produtor, tanto no aumento da produtividade como na redução de custos. Projeto importante que fala sobre o incentivo financeiro para novas pesquisas por parte das startups que vem trazendo uma revolução em especial ao agro setor que tem mantido a economia do nosso Brasil forte e nós temos a obrigação de avançarmos todos os dias na questão tecnológica, a questão de renovação, geração de novos conhecimentos, gestão das propriedades e claro, tornando-se cada vez mais competitiva ao mercado nacional e internacional. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. De Brasília, Berenice Leite. O canal do Boi transmite daqui a pouco, mais cedo, seis horas, no horário de Brasília, um leilão com a oferta de 2.500 reses. Um leilão com uma qualidade espetacular. Lá tem imagens de um dos lotes. São cerca de mil matrizes inseminadas com sêmen de Nelore, matrizes Nelore com sêmen de Nelore, com sêmen de Brahma e com sêmen de Angus. Os animais Angus, os touros Angus, são avaliados como top 0,1% pela Associação Americana da Raça. E por essa razão, nós trazemos os preços do boi gordo e a análise da Scott Consultoria mais cedo também. O programa vai acabar mais cedo por causa do leilão. Veja as informações do mercado físico de hoje com a Tainá Drugovic. O mercado abriu semana, mesmo atuado aí da semana anterior, com os preços mais frouxos, já que boa parte das diminuções prioritas estão com as escalas de abate mais confortáveis. Em nosso levantamento aí, realizado pela manhã, tivemos queda em 22 das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria. Hoje em São Paulo, os compradores abriram um dia, ofertando R$ 3,00 por arroba a menos para as três categorias destinadas ao abate. Assim, a referência para o boi gordo está em R$ 313,00, R$ 295,00 para a vaca gorda e R$ 305,00 para a roupa e não vira gorda. Preços brutos e a prazo. Tato de hoje também para a região de Redenção, no Pará, onde esse mesmo cenário dos casos de abate mais confortáveis e, consequentemente, em menor empenho dos compradores, também impressionando as cotações do boi gordo e da vaca gorda, registrando aí uma queda de R$ 2,00 por arroba na comparação feita dia a dia dessas duas categorias. Tato também para a região de Campo Grande, que teve uma queda de R$ 3,00 por arroba para o boi gordo, R$ 1,00 por arroba para a vaca gorda e R$ 4,00 para a novelha gorda na comparação feita dia a dia. Bom, esses foram os destaques do fechamento de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Muito bom. Obrigado, Tainá Drugovic, que é analista da Scott Consultoria. Vamos ver os preços, então? Vamos passar pela região Sudeste primeiro? Informando, como a Tainá já disse, quedas hoje em todas as regiões brasileiras, no preço da arroba. Barreto-Seara-Satuba, você vai ver na sua tela já já, mantém, não, R$ 306,50. Esse é o preço da arroba. Esse é o valor à vista, já com descontos dos impostos. Portanto, esse é o valor de hoje. Você tem também as praças de Minas Gerais, com baixas hoje, exceto no Sul Mineiro, que não teve queda. Depois, Rio de Janeiro também não teve queda. E Espírito Santo, que apresentou uma queda de R$ 1,00 por arroba. Valores à vista, com os impostos já descontados. No Sul do País também, nós tivemos uma queda no Noroeste do Paraná. Santa Catarina manteve o preço da última sexta-feira, R$ 310,50. E no Rio Grande do Sul, uma alta de R$ 0,10 no quilo do animal vivo. O quilo subiu para R$ 10,85, também no valor à vista, com os impostos descontados. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, só não tivemos baixa hoje, no Sul de Goiás, que manteve os R$ 299,50. Em Mato Grosso, nas quatro praças monitoradas, o boi perdeu para os pecuaristas. Os pecuaristas tiveram baixa hoje em Cuiabá e nas demais regiões monitoradas. Na região Nordeste, queda no Sul da Bahia e no Oeste do Maranhão. E na região Norte do país, só não tivemos... só não tivemos baixa hoje, no Sul do Tocantins. Nas demais regiões pesquisadas, o preço caiu, segundo a apuração da Scott Consultoria. Conforme já anunciado aqui, a partir de hoje, em toda a programação do Canal do Boi, você acompanha uma cobertura bastante ampla da condição dos transportes de cargas no Brasil, em reportagens produzidas pelo Canal do Boi, em dezenas de localidades de todo o país. O foco será o avanço da iniciativa privada na ampliação do transporte ferroviário, um modal praticamente esquecido, abandonado pelos governos por quatro décadas. Enquanto isso, o transporte rodoviário, mais poluente e inseguro, ocupou todos os espaços com a força de lobbies de diversos segmentos. As estradas brasileiras, como se sabe, você que trafega principalmente, estão saturadas, com problemas que parecem não ter solução. Motoristas sempre expostos a riscos, empresas com prejuízos constantes e principalmente o aumento do chamado custo Brasil. Para iniciar essa série de reportagens, nós mostramos um pouco da condição das estradas do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, capital e região de Araçatuba, Noroeste Paulista, além de Mato Grosso do Sul. O nosso companheiro Vinícius Souza está aqui no nosso estúdio, o estúdio do Mais Pecuária, e fala um pouquinho sobre essa condição da nossa logística de transportes. Muito boa tarde, Vinícius. Zaidan, boa tarde para você, para o pessoal que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, a gente vem trazendo um pouco desses detalhes, antes do pessoal poder acompanhar a série. Eu estava há pouco tempo na BR-163, mas uma tempestade atingiu agora Campo Grande, toda a nossa região, então a gente precisou se ausentar do ponto em que nós estávamos no trecho da BR-163, que é o principal ponto de ligação entre Campo Grande e Cuiabá. Mas também, entre outras regiões, o pessoal usa muito a 163, é uma BR que vai até a região norte do país, de suma importância para o centro-oeste, também para o sudeste, para quem segue ali principalmente para a região de São Paulo. E a gente vê enfrentando nessa BR há muito tempo situações difíceis com logística, com segurança, o acúmulo de veículos pesados que transportam aí os produtos do agronegócio, máquinas, minérios e também combustíveis. Por causa do excesso de veículos e das próprias condições da rodovia, olha um detalhe importante, Saidão, os motoristas chegam a levar de 12 a 13 horas para irem de uma capital até a outra. Nós acompanhamos então de perto aí, vimos um grande e intenso movimento na região da BR-163, mas não é só sobre o Mato Grosso do Sul que a gente fala, como você bem disse, tem informações também de outras regiões do país, inclusive a gente começa acompanhando lá pela região do Mato Grosso, nós temos imagens de um trecho da BR-163 entre Sinop e Sorriso, onde o transporte de grãos, como soja e milho, ocupa o maior espaço da rodovia que o corredor entre as regiões meio-norte e norte do Mato Grosso, além de ser saída para outras partes do centro-oeste, o nordeste e o norte do país. Em épocas de safra e de chuva, como é essa época que a gente está enfrentando, no verão, os motoristas passam apertados com as condições dessas rodovias. De lá, a gente segue para o Rio Grande do Sul, porque a gente percebe também outras condições nessa região do país, a rodovia BR-392, que dá acesso ao porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, como eu já disse, fica, lá tem o maior porto da região, o porto naval da região, que recebe pelo menos 10 mil caminhões e carretas por mês. Existem motoristas que, inclusive, precisam dormir na estrada durante alguns dias, até chegar ao porto para descarregar ou carregar as mercadorias. Isso também complica bastante a situação de motoristas de carros pequenos, que precisam ir à região leste do Rio Grande do Sul, uma das mais populosas do estado. De lá, a gente segue para Aracatuba, vai entrar imagens para o pessoal acompanhar. Região de Aracatuba, Zaidan, é o seguinte, um pouquinho mais tranquilo, é bem estruturada, mas com cobrança de pedágio a cada 40 quilômetros. A rodovia Marechal Rondon é uma das ligações do oeste de São Paulo, a capital paulista e ao porto de Santos. Nós estamos vendo, inclusive, imagens do trecho urbano de Aracatuba, onde é o trajeto obrigatório para a ligação de mais de 50 cidades, empresas, fazendas e localidades rurais produtoras de frutas, como de frutas e também cana-de-açúcar, soja e, claro, a tão importante pecuária. A gente vai encerrando o nosso tour passando ali por São Paulo, porque é na capital paulista que o custo Brasil ganha um contorno bem mais forte pelas marginais da Tietê e do Pinheiros, que também passam ali milhares de carros, caminhões e carretas todos os dias em um trânsito frenético e perigoso, além de muito caro no bolso das empresas de transporte e de motoristas particulares. Vemos aí um trecho do Cebolão na saída da capital para a rodovia Anhanguera. Zaidan, são essas as informações. O custo Brasil, só para o pessoal entender, que é a soma de todos os principais gastos de quem produz no país é realmente elevado por conta das rodovias que sempre acabam estando muito cheias, bastante perigosas, em algumas regiões não existe policiamento necessário, sofrem com a questão da infraestrutura, muitos buracos nas rodovias, como a gente viu aí no caso de rodovias em São Paulo. A privatização é uma alternativa para pelo menos garantir um pouco mais de segurança para os veículos, para as cargas que estão sendo transportadas. Porém, em muitos casos, isso parece uma realidade bem distante, a região norte é prova disso. A gente tem situações como no Mato Grosso do Sul que até existe uma privatização da estrada, só que essa privatização para que a estrada fosse completamente duplicada até o ano de 2028 por enquanto segue parada, mas é uma movimentação que a gente segue acompanhando e é justamente por isso que essa série do Canal do Boi nos Trilhos vem chegando para mostrar novas alternativas também para a gente poder melhorar o escoamento de toda a nossa produção. Zaidan, volto com você. Muito obrigado, Vinícius Souza, que deu pontapé inicial para essa importante série de reportagens sobre as nossas condições rodoviárias. Eu vou passar outros dados, podemos até cobrir com imagens das rodovias que o Vinícius acabou de mostrar. A opção feita pelo governo federal a partir da década de 1980, portanto, mais de 40 anos, de abandonar o setor ferroviário e privilegiar o transporte por rodovias, gerou o que o Vinícius explicou agora, o chamado custo Brasil, uma soma de todos os gastos que um setor produtivo tem para poder operar no mercado. Agora, com a volta dos projetos de ferrovias, os caminhoneiros temem perder o meio de sustento. Com a possível, essa é a ideia, vamos investir nas ferrovias, haverá diminuição dos fretes em concorrência com os três. Mas aí tem uma outra opinião que a gente traz agora. O presidente da Associação Comercial de Lucas do Rio Verde e proprietário de uma transportadora, o Wilson Kirst, disse que o risco, esse risco, por causa da concorrência, não existe. Vamos ver. Está na mente de algumas pessoas que isso piora. Ao contrário, isso vai melhorar. nós, desde crianças, nossos pais, sempre mexer com transporte. E eu vivi isso no Paraná, Rio Grande do Sul. Quanto mais próximo você fazer o transporte, estamos falando em grãos agora, melhor se torna o frete por quilômetro rodado. Mais seguido, você está junto com sua família, você vê seus filhos crescerem, os riscos de acidentes são menores, os riscos de assaltos, todos nós sabemos de que Brasil e lá fora são muito altos os riscos. E com certeza, você estando próximo da sua família, da sua cidade onde você mora, cada dia, ou cada dois dias, você estando em casa, você tem benefício. E o resultado também se torna melhor. Conforme eu falei, o quilômetro rodado, quanto mais perto, melhor ele fica. Então, é um benefício muito grande também para o nosso transportador. Apesar de eficiente, mais barato e seguro, o modal ferroviário recebeu poucos investimentos públicos e incentivos para a economia ou pela economia privada a partir da década de 1980. Ferrovias inteiras foram praticamente desativadas e as estações de embarque que até aquela época eram ponto de referência em centenas de cidades foram abandonadas. A privatização e concessões de trechos ferroviários demoraram mais de 20 anos para começar ao mesmo tempo em que o transporte por rodovias ganhava força. Nos últimos dois anos, algumas medidas parecem ter força para mudar esse cenário. Concessões de trechos existentes e autorizações para novas ferrovias atraem investidores e projetam o retorno dos trens como alternativa à redução dos custos para transporte de cargas e de passageiros. Essa série de reportagens começa com uma possibilidade, ou uma das possibilidades, de investimento público-privado que une a reativação de um antigo trecho rodoviário com a oportunidade de um investimento seguro e rentável. O Mato Grosso deve se transformar em pouco tempo em um Estado com uma grande estrutura de transporte ferroviário com três novos eixos de escoamento da produção agrícola, combustíveis e minério. Reportagem de Valdir Pacheco. Nossa série especial sobre transporte ferroviário brasileiro começa aqui pelo Mato Grosso, o Estado que concentra um dos maiores investimentos em transportes por trens no país. Lucas do Rio Verde, a 333 quilômetros de Cuiabá, no Médio Norte matogrossense, é atualmente a maior aposta do setor ferroviário nacional. Em poucos anos, com a concretização de projetos de bilhões de reais, a cidade deverá se transformar em um grande polo com entroncamento de três grandes ferrovias que interligarão quatro das cinco regiões do país. Entre outras coisas, significa que a cidade de 68 mil habitantes deverá dobrar de tamanho em poucos anos. O ferroviário quando dá chegada em Sinop ou Sinop a Meritituba sendo estendido para Lucas do Rio Verde também dá essa conexão tanto de levar a produção para o Arco Norte como a vinda de fertilizantes e outros produtos, por exemplo, do Polo Industrial de Manaus, quem sabe descer por aqui e fazer nesse entroncamento aqui a destinação para os centros, grandes centros consumidores. Então, a ferrovia ou as ferrovias elas fazem todo sentido. O que representa isso para a nossa região? Representa muito mais competitividade. Seremos mais competitivos porque hoje estamos distantes dos portos e o modal é rodoviário pelo menos boa parte. Então, fica muito mais complicado, mais caro, rodovia cheia, acidentes, problemas de toda a ordem. Então, faz todo sentido. O Brasil tem vocação para ferroviário. Nós não estamos perto de grandes rios para navegação. Então, nós temos que o modal mais barato é a ferrovia, mais competitivo. Agora, além disso, além de deixar o agro mais competitivo, desenvolvem uma enorme cadeia de oportunidades porque aí novas indústrias podem vir para a região, representam mais empregos, empregos bons, mais tecnologia porque pode ser produzido aqui com as vocações daqui e levados não só para os grandes centros, mas para mundo afora. Como um dos municípios de maior crescimento do país, Lucas do Rio Verde se prepara para ter uma população próxima de 120 mil habitantes em 10 anos. Além de um orçamento municipal próximo de um bilhão de reais, valor esse, que é o dobro do que é previsto para 2022, os números também consideram que a cidade atrairá indústrias e continuará como uma das maiores produtoras de grãos do país. A agroindústria em nosso município começou com a BRF quando veio meados de 2008 e através dela outras indústrias menores vieram. Na sequência, outras indústrias como de biodiesel aqui no nosso município, a esmagação da soja, o óleo de soja e agora, por último, recentemente, a primeira indústria de etanol do milho foi aqui em Lucas do Rio Verde. Então, Lucas do Rio Verde com certeza é a cidade da agroindústria, o agro com a indústria. É o que sempre os pioneiros aqui pensaram industrializar. Tudo que se produz aqui, industrializar. E isso está acontecendo. Então, com a ferrovia, com certeza, isso vai dar mais uma transformação porque a logística brasileira ela é péssima e nós precisamos de ferrovia. O movimento PRO 3 Ferrovias lançado em agosto desse ano defende a modernização da logística de escoamento da produção de grãos. Os projetos ferroviários podem fazer da cidade um polo de desenvolvimento. Somados, deve injetar mais de 40 bilhões de reais na economia do Mato Grosso. Eu acredito que com a aprovação da lei 3754 que está na Câmara e ela era o PLS 261 do Senado ele cria uma nova modalidade de você poder construir uma ferrovia do Brasil porque até então as ferrovias eram construídas pelo governo federal e eram concessionadas ou seja o governo investia e concedia a exploração à iniciativa privada. Com essa nova lei cria-se a autorização a autorização ela vai permitir que o Pacheco resolva fazer uma ferrovia ligando Sinop a Juara e ele adquire as terras ele obtém a autorização ele é responsável por todos os investimentos adquire as terras faz o licençamento ambiental e constrói a ferrovia e explora a ferrovia então isso é o modelo de autorização muito usado em outros países Estados Unidos por exemplo a maioria são oriundos de autorização e no Brasil nós só tínhamos a concessão então havia necessidade do governo federal investir depois de pronta ele passar pelo projeto está previsto a expansão da ferrovia senador Vicente Vuolo conhecida por Ferro Norte que liga o Porto de Santos e São Paulo a Rondonópolis e o novo trecho passará por Cuiabá Nova Mutum até Lucas do Rio Verde outra ferrovia é a Ferrogrão que vai ligar Lucas do Rio Verde passando por Sorriso e Sinop até o Porto de Minitituba no Pará o trajeto terá 1.142 km a terceira é a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste que recebeu a sigla de Fico que ligará Água Boa que está de 730 km do Noroeste de Cuiabá aos trilhos da Ferrovia Norte-Sul na altura de Mara Rosa em Goiás chegando até Lucas do Rio Verde no Médio Norte do Estado a construção das ferrovias integra um grande projeto do Governo Federal que pretende obter mais de 500 bilhões de reais em investimentos somente o trecho de 560 km entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde uma empresa concessionária investirá mais de 11 bilhões nos próximos quatro anos na verdade não poderia ser em outro lugar o investimento dessa envergadura o Mato Grosso hoje já responde por 40% da exportação do agronegócio e eu sempre digo que a gente precisa colocar uma infraestrutura aqui compatível com o nível de produtividade e eficiência que a gente já tem na produção da porteira para dentro então é uma oportunidade com certeza de dar um passo fundamental nessa direção a expectativa de geração de emprego aqui é da ordem de 250 mil empregos calculado pelo modelo do BNDES para esse tipo de investimento e os prazos vão depender do licenciamento ambiental que está em andamento mas uma vez que esse licenciamento esteja pronto a nossa expectativa é chegar aqui em Lucas de Rio Verde que é o final do projeto em 2028 são 700 quilômetros 2025 em Cuiabá primeiro terminal em direção ao norte de Rondonópolis nova multum em 27 e aqui provavelmente em 28 é claro que enfim são muitas variáveis é um projeto muito importante mas esse é o nosso objetivo um grande benefício destas ferrovias no escoamento de toda a produção do estado é o retorno com insumos como fertilizantes usados nas lavouras para Mato Grosso e para o Brasil as ferrovias aqui nessa região não uma ferrovia só mas mais do que uma ferrovia porque hoje a ferrovia que já temos a assinatura do contrato que é a extensão da Rumo de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde ela leva a nossa produção enfim para o Porto de Santos certo também pode levar os produtos industrializados aqui na região como etanol como DDGs enfim como outros produtos gergelim feijão pipoca enfim outros produtos aqui carnes por exemplo ela pode levar para os grandes centros consumidores no Sudeste em especial que é o maior centro consumidor do país então ela tem também essa viabilidade forte para a indústria não só para grãos mas também para a indústria e claro trazer também produtos de lá como por exemplo produtos para atacados hoje já vem até Rondonópolis por exemplo bebidas enfim uma série de produtos vai daqui para lá por exemplo madeira para exportação entre outros produtos a construção de ferrovias pertencentes aos estados faz parte do marco regulatório aprovado pelo senado em setembro deste ano e é com base nas novas regras que o governo federal espera atrair investimentos que poderão gerar milhares de empregos e receita em impostos em todo o país com a fabricação de locomotivas trilhos e vagões esse é o assunto para a reportagem de Walter Puga Júnior de São Paulo o projeto aprovado pelo senado em outubro cria um novo marco ferroviário no país para segundo o governo facilitar processos e viabilizar investimentos no setor o texto estava parado no senado desde 2018 e agora depende apenas de aprovação dos deputados para entrar em vigor pelo novo sistema passa a valer agora concessões estaduais para ferrovias e não apenas aquele sistema antigo o regime de concessão no modelo de autorização a participação governamental é menor e a possibilidade de investimentos terem retorno é muito maior segundo o governo há 14 pedidos de ferrovias privadas no país cerca de 5 mil quilômetros de trilhos que exigem investimentos de aproximadamente 80 bilhões de reais nós esperamos um investimento ele ainda está sendo refinado porque nós estamos acabamos de comemorar a pedra fundamental que era muito importante esse primeiro marco inclusive com presença de governador prefeito da região nós esperamos um investimento na casa entre 10 a 15 milhões nesse ramal mas ele depois implica numa operação de uma empresa que quando produzindo e operando completamente com certeza vai passar vai chegar na casa do bilhão de reais nos próximos anos os investimentos no transporte ferroviário interessam de modo geral a toda uma grande cadeia produtiva industrial a construção de ferrovias envolve um elevado número de trabalhadores e altos investimentos em tecnologia fábricas de locomotivas e de vagões terão maior impacto foi muito importante o movimento feito nos últimos anos pelo governo na antecipação de concessões que foi um movimento feito em conjunto governo abfer simefra entre várias entidades as empresas as grandes empresas que detêm as concessões junto com os fornecedores dessa cadeia logística e cadeia de suprimentos para que o segmento voltasse a fazer parte de uma forma mais pujante da malha da malha viária brasileira da malha logística principalmente brasileira outro projeto da iniciativa privada para a ligação de ferrovias com seus parques fabris é o da mineradora Brasil Iron de Piatã no sul da Bahia a empresa pretende investir 1 bilhão e 200 milhões de reais na construção de 120 km de trilhos de um terminal de cargas para o transporte de minério para a ferrovia centro-atlântica essa empresa possui transporte em atividade entre 7 estados do país e a FIOL a ferrovia de integração oeste-leste que ligará o futuro porto de Ilhéus no litoral baiano a Figueirópolis em Tocantins ponto em que se conectará com a ferrovia norte-sul ainda em Mato Grosso outro destaque é a ferrovia norte-sul que não entra no estado mas terá em menos de 3 anos uma ligação muito importante a nova linha férrea terá 383 km de extensão e ligará Mara Rosa em Goiás a água boa em Mato Grosso o investimento de 2 bilhões e 700 milhões de reais tem previsão de gerar 4.600 empregos e principalmente solucionar um dos maiores gargalos do transporte ferroviário do agronegócio do país a ferrovia norte-sul vai viabilizar o transporte de grãos minério combustíveis e produtos da indústria entre a maioria dos estados brasileiros nos dois sentidos em São Paulo a linha chega a estrela do oeste na região noroeste do estado e não vai ficar parada por lá este será o assunto da próxima edição desta série com o repórter Gustavo D'Ângelo nós vamos mostrar como uma ferrovia que começou a ser construída na década de 1980 ainda não está concluída de onde as obras começaram no Maranhão até aqui em Estrela do Oeste no estado de São Paulo são mais de 4.500 quilômetros de trilhos por onde poderia estar passando toda a produção do agronegócio brasileiro há muitos anos e como se trata de um grande projeto ainda há obras a serem executadas o governo federal fechou os primeiros contratos de novas ferrovias privadas no Brasil que prometem gerar investimentos de mais de 50 bilhões de reais e a Câmara federal deve votar nesta semana com o mesmo texto já aprovado pelo Senado em novembro como disse o Walter Puga o novo marco das ferrovias reportagem de Berenice Leite autorizados nove projetos ferroviários que serão construídos do zero cruzando dez estados em 3 mil quilômetros e meio de trilhos que vão atender dez unidades da federação e representam 50 bilhões de investimentos nós teremos novos operadores ferroviários que estão ingressando no mercado e isso mostra o acerto da estratégia atualmente as ferrovias no Brasil são construídas pelo regime de concessão porém uma medida provisória em vigor desde agosto permitiu a participação da iniciativa privada por meio de autorizações do governo e a procura tem sido tão grande que o congresso nacional tem trabalhado para alterar a lei é o que eles tem chamado de novo marco legal das ferrovias que institui o regime de autorizações o projeto visa expandir o setor ferroviário e a principal mudança do texto substitutivo é o uso da modalidade de autorização para a construção de novas ferrovias e a resposta veio muito vigorosa mais de 20 pedidos de autorização de ferrovias isso é ótimo ótimo para o setor da infraestrutura decisivo para a logística do setor agro para escoar a produção e o produto chegar aos portos ou ao consumidor de uma forma mais ágil mais barata e mais sustentável as autorizações de novas ferrovias foram solicitadas por seis empresas e devem contemplar os estados do Paraná Santa Catarina São Paulo Mato Grosso do Sul Maranhão Minas Gerais Espírito Santo Distrito Federal Pernambuco e Piauí de fato aquilo que foi pensado quando a política pública foi desenhada está se configurando com esses pedidos de autorização com empresas dos mais diversos segmentos querendo construir os seus ramais ligando plantas industriais a ferrovias concedidas plantas industriais ou ativos minerários a portos então isso vai representar de fato um incremento grande do transporte ferroviário um aumento de oferta ferroviária e isso sem dúvida vai trazer um benefício em termos de sustentabilidade eficiência e custo Brasil De Brasília Berenice Leite E a série especial das ferrovias brasileiras segue amanhã em toda a nossa programação Mas Pecuária termina aqui hoje mais cedo porque a partir de agora você fica com a oferta de 2.500 reses É o leilão da Agropecuária Continental segunda etapa com realização da Central Leilões Bons negócios e até amanhã